Vídeo-aula feita por encomenda para o Thales. Thales, um abraço. Bom, aqui a gente vai aprender a música Minha Serenata, muito conhecida ali com Chico Rei Paraná e também com João Mineiro e Marciano, certo? Legal. É uma valsa muito fácil e a gente vai tocar no tom de Dó Maior que, bom, muitas vezes eu vejo que esse é o tom original da música e é um tom fácil de se aprender, né? Legal. Então é uma valsinha boa para você iniciante. Gente, são três aulas. Essa aqui é a primeira. Vamos ver ainda a segunda e a terceira aulas. Bom, aqui na primeira a gente vai aprender apenas a introdução. Na segunda aula a gente vai aprender como cantar a música fazendo um acompanhamento na sanfona. E no terceiro vídeo quem vai cantar é a sanfona, tá bom? Então aqui nessa primeira aula a gente vai aprender a tocar o seguinte. Introdução. É só isso então que a gente vai aprender aqui nessa vídeo aula. E vamos começar aprendendo só o teclado. Depois a gente olha os baixos também, tá bom? Olha só o que é tocado aqui nesse teclado. Essa é a primeira frase que a gente vai aprender. Como que ela é feita? Bom, o acorde de Dó maior, que é o que a gente está usando nesse momento. Ele é composto pelas notas Dó, Mi e Sol. A gente vai tocar essa introdução usando arpejo no acorde de Dó maior. O que é isso? Bom, dadas as notas Dó, Mi e Sol, a gente só precisa tocar... Nota por nota dentro do acorde. Ou seja, a gente só toca as notas Dó, Mi e Sol. Vamos começar aqui no Mi. Vamos tocar... Mi, Sol, Dó. É a primeira partezinha. Depois, Sol, Dó, Mi. Depois, Dó, Mi, Sol. Olha só. Isso aqui é um arpejo no Dó maior, tá? Por que que eu estou falando? Bom, é importante você saber o que está fazendo em vez de simplesmente sair tocando. Quando eu penso no que que eu estou fazendo por trás para tocar a música, aí fica muito fácil para mim tocar ela em qualquer tonalidade ou simplesmente tirar ela de ouvido, sabendo que, ouvindo isso aqui, sabendo dizer que isso é um arpejo, tá? Então a gente começa a primeira frase aqui, ó. E é Mi, Sol, Dó. Sol, Dó, Mi, Dó, Mi. Agora, para a música ficar mais bonita, em vez dele só tocar o Sol aqui, eu toco o Lá primeiro. Lá, Sol. Vamos observar. Mi, Sol, Dó. Sol, Dó, Mi. Dó, Mi. Lá, Sol. Tem esse Mi, não. Mi, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi, Dó, Lá, Sol. Nesse momento aqui, a gente vai mudar o acorde de Dó para Sol. Vou te explicar depois. Dê-los, um, dois, cinco. 1 no sol 2 no dó 3 no mi 1 no dó dedo 5 lá no lá dedo 4 no sol tá legal? então essa é a primeira frase da forma como a gente vai tocar essa música tá bom? então primeira frase segunda frase curtinha eu coloquei o meu dedo 5 no sol e eu vou te pedir pra forçar o uso desse dedo tá? eu toquei 5, 4, 5 as notas sol, fá, sol depois eu toquei os dedos 4, 3, 4, com as notas fá, mi, fá depois eu toquei os dedos 3, 2, 3 e as notas são mi, ré, mi ou seja pensando nos dedos 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3 próxima frase é a terceira frase ela é tocada como? igualzinha a primeira frase ela é idêntica a primeira frase então eu toquei beleza beleza como é que eu vou terminar a música? a introdução bom, a quarta frase vamos ver a terceira e a quarta essa aqui é uma forma de certa forma aqui simplificada pra gente tocar essa música bonita sem precisar usar muitos dedos muitas notas ela ficou sol, fá, sol sol, fá, mi ré, dó 5, dedo 5 lá no sol sol, fá, sol 5, 4, 5 sol, fá, mi 5, 4, 3 os dedos ré, dó 2, 1 dedos 2, 1 2 no ré 1 no dó então bom e agora vamos fazer a finalização da introdução que é onde o cantor começa a cantar eu gosto de fazer aqui eu toquei coloquei dedo 4 no dó cheguei até o sol então eu subi os dedos aqui no teclado descendo nas notas foi de dó até sol dedos 4, 3, 2, 1 ou seja dó, si, lá, sol faz isso rapidinho e sobe de novo devagar lá, si, dó treinou para ficar mais bonito então termina com a sexta entre as notas de mi e dó tá legal bom é assim uma forma legal de se tocar essa introdução mantendo ela simples tá bom e agora a gente visualiza essa música então tocando teclado e baixos primeira coisa essa música é uma valsa então ela é tocada tá legal um, dois, três um, dois, três um, dois, três um, dois, três eu gosto de tocar com tônica acorde, acorde terça acorde, acorde se você preferir o movimento do triângulo pode ficar à vontade tá legal muito bom então você já aprendeu como tocar uma valsa certo se você não sabe tocar ainda uma valsa eu vou deixar contigo um link que está logo aqui abaixo ensinando a tocar somente os baixos de uma valsa tá legal feito isso então já sei tocar a valsa vamos tocar somente os acordes aqui que vamos usar nessa introdução a gente usa somente dó maior e sol maior dó maior é esse botão marcadinho vou subir para o de cima então aqui está o dó eu subo aqui em cima ele é o sol tá legal vamos tocar então no dó maior sol dó maior de novo dó maior o que eu toquei aqui sol nos baixos ó dó maior sol maior você está vendo que eu estou tudo desafinado aqui na voz mas é importante fazer isso para você juntar as mãos então você vem aqui sol maior sol de novo dó maior eu fiquei no dó agora vai sol sol de novo dó maior onde eu venho no finalzinho aqui no teclado é importante fazer ó quando eu descer cheguei no sol eu toco o sol também aqui nos baixos e volto para o dó então a hora que eu chego aqui no dó com o mi eu volto para o dó nos baixos ou seja sol dó sol rapidinho cai no dó tá legal? então para tocar essa música essa introdução dessa forma a gente só vai usar aqui mesmo o dó e o sol maior nessa valsinha muito simples tá legal? muito bom então agora você viu eu até falei que eu estava desafinado né? porque eu estava tocando e cantando com a voz aqui tocando só os baixos e imitando o teclado com a voz fazer isso é uma coisa muito importante quando você ainda tem dificuldade para juntar as duas mãos então é por isso que eu sempre passo você vai fazer o seguinte imita o teclado com a voz enquanto canta só os baixos eu vou desafinar aqui tudo mesmo porque eu tenho dificuldade mesmo tá bom? é o seguinte tá? tocando aqui só os baixos dó maior sol maior sol maior dó maior dó maior sol maior sol maior dó maior pra finalizar sol dó entendeu? bom essa é a aula número 1 a gente aprendeu aqui a introdução ela vai resultar nisso aqui eu gosto de usar o mousset legal aqui é onde vai entrar o cantor cantando e a gente vai aprender a cantar a música tocando aqui com as duas mãos usando uma base de valsa vamos ver isso na aula número 2 espero lá então um abraço especialmente pro Thales legal? como você já sabe eu sou o Lucas Batalha sanfoneiro esse foi mais um vídeo obrigado e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço